Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim em Tempo, manhã desta segunda-feira, começa agora. E nessa madrugada, um homem foi morto a golpes de faca dentro da própria casa, no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Antes da fuga, os bandidos deixaram um recado na parede da casa com o sangue da vítima. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, o autônomo Manoel Luiz Tavares Lira, de 56 anos, foi encontrado morto na casa dele, aqui na rua Baguaçu, no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Ele foi encontrado com 13 facadas no corpo. Ainda não se sabe o autor do crime. A família conversou com a nossa reportagem e contou como encontrou o corpo do autônomo. Eu cheguei aqui e aí eu estranhei, né? Porque eu tinha deixado a luz toda apagada e a luz estava toda acesa. Aí chamamos, chamamos, não respondeu, chamamos. Aí eu puxei essa janela aqui, que fica bem, tomou acesso da cama dele. Aí eu chamei, chamei, chamei. E do jeito que nós deixamos ele à noite, que ele estava dormindo, ele estava totalmente diferente. O que se sabe é que foram elementos que arrombaram a janela da casa e desferiram vários golpes de faca sobre Manoel. Ele foi encontrado na cama dele e na parede estava escrito a palavra matei com a marca do sangue do autônomo. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E nesse domingo, um outro homem foi encontrado morto em Uigarapé, no São Geraldo, na centro-sul da cidade. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira. A vítima foi identificada como Dério Tavares Mota. Segundo os familiares, ele teria sido morto depois que pulou em Uigarapé para fugir da polícia durante um tiroteio. A mulher, ele do outro lado viu, ele já fazendo só bem assim, só pedindo socorro. Mas não deu tempo. Não deu tempo não dele sobreviver porque corre dentro da água. Segundo os familiares, a vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira. E para os policiais, ele já era conhecido por ser usuário de drogas. Ele é um conhecido da polícia por ser usuário de drogas há algum tempo. A família realmente confirma o desaparecimento dele desde sexta-feira. Mas a perícia informa que seria apenas mais de 24 horas. Apesar dos familiares relatarem que foram os policiais que atiraram contra Dério, o delegado disse que no corpo não havia nenhuma perfuração de bala. Não existe nenhum tipo de sinais perfurocortantes, nenhum tipo de indícios de que ele teria sofrido perfuração por munição ou por facada. E estamos apurando essa informação de que supostamente ele estaria com medo de traficantes, ou da abordagem policial, confirmando com câmeras, para chegar e informar a homicídios sobre detalhes a respeito dessa investigação. Segundo a mãe da vítima, Dério costumava ficar com os amigos nesta praça, no bairro São Geraldo, perto onde o corpo dele foi encontrado. E apesar de ser usuário de drogas, ela lembra do amor pelo filho. Meu filho era muito carinhoso comigo, muito, muito, muito. Ele era muito pegado comigo, o filho que, onde eu estava, ele me abraçava. Segundo a perícia, um exame de necrópsia vai ser feito para confirmar se Dério tinha ou não alguma perfuração no corpo. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Líderes de uma vacação criminosa foram presos nesse fim de semana. Eles usavam um condomínio de luxo na Ponta Negra para se reunir com integrantes da quadrilha. Segundo a polícia, Ocimar Prado Júnior, conhecido como Coquinho e Rony Costa Santos, eram os dois maiores líderes de uma organização criminosa. Todas as ordens para matar os rivais e decisões da venda de drogas passavam por eles. De acordo com investigações da Secretaria Executiva, a disjunta de inteligência, Ocimar e Rony assumiram a liderança da facção criminosa, depois que outros líderes, José Roberto e João Branco, foram transferidos para presídios federais. Ainda segundo a CEAI, eles ostentavam um alto padrão de vida por causa da criminalidade. Também foram presos Daniel César, que tinha mandado de prisão por homicídio, e Reinaldo Padilha, também envolvido com tráfico. Eles foram presos em um posto de gasolina, depois que saíam de um condomínio de luxo na Ponta Negra, zona oeste da cidade. Segundo a polícia, eles tinham um apartamento alugado para fazer reuniões com integrantes da facção. Com eles foram apreendidos quatro pistolas e dois carros. Eles vão ficar à disposição da justiça. E agora vamos de esporte. No fim de semana, teve treino da Seleção Feminina de Vôlei da República Dominicana. Elas vão enfrentar as brasileiras nesta terça-feira, na Arena Amadeu Teixeira. Essa é a primeira vez que as dominicanas vêm a Manaus. As pessoas aqui no Brasil, tudo, são muito simpáticas. Nós estamos muito felizes de estar aqui. As jogadoras chegaram sábado e logo no outro dia, aproveitaram amanhã para treinar. Isso porque elas sabem que vai ser um difícil jogo contra as meninas do Brasil. Estamos treinando forte para poder obtener uns bons partidos contra a equipe do Brasil. Para a gente é sempre muito difícil jogar contra o Brasil. E começar o trabalho enfrentando uma equipe forte sempre é muito bom. O amistoso contra a Seleção Brasileira Feminina já é uma preparação da equipe República Dominicana para o Panamericano, que vai acontecer em junho no Peru. Uma competição que ano passado elas já foram campeãs. Nosso primeiro contato enquanto Seleção esse ano. Lá é Seleção Permanente, mas algumas jogadoras jogam em clubes, em diversas ligas. Então hoje vamos aproveitar esses dois amistosos para reunir a Seleção e dar início à temporada de Seleção. O jogo vai ser nesta terça-feira e para o presidente da Federação Amazonense de Voleibol, o Estado tem crescido cada vez mais na modalidade. Hoje a gente tem uma capacidade muito grande de se organizar e executar grandes eventos. A gente tem provado isso, já provamos com a Olimpíada, provamos com a Copa do Mundo. Um evento fantástico ter aqui a Seleção Brasileira, bicampeã olímpica, com grandes atletas, são as melhores atletas do mundo hoje. Os ingressos para o amistoso são vendidos na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira e custam R$ 50,00 a arquibancada superior, R$ 70,00 a inferior e R$ 200,00 a área VIP. Para pagar meia entrada é só levar um quilo de alimento não perecível. E ontem um shopping na Zona Norte de Manaus, em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável, realizaram um dia de doar. A ideia é arrecadar roupas e alimentos não perecíveis que serão destinados às comunidades ribeirinhas. A expectativa é que mais de 500 comunidades recebam as doações. Todas essas doações que a gente recebe, seja de roupas, livros, brinquedos, a gente consegue entregar nas comunidades indígenas ribeirinhas. É uma parte da atividade que a gente faz com o desenvolvimento delas. Por aqui, a ideia foi trazer atividades com as crianças para que elas entendam a importância de ajudar. As pessoas do interior, elas não têm muitas coisas que nem a gente. Então, essas doações estão sendo para ajudar elas. O seu rosto, já pintei as coisas, o desenho. O dia de doar já acontece há três meses, sempre no último domingo do mês no Shopping Vianorte. Até agora, já foram arrecadados 640 materiais desde o início do evento. A ação vai acontecer até o mês de dezembro. Esse domingo foi de festa para as crianças e adolescentes. A cantora e atriz Maísa, do SBT, fez um show aqui em Manaus. 800 pessoas participaram. Maísa é a queridinha das crianças e adolescentes. Prontos? Sim! E quem acompanha a carreira dela não conseguiu esconder a ansiedade no rosto para ver a atriz bem de pertinho. Porque ela é muito linda e ela é muito famosa. Ela canta muito bem, ela é muito legal e eu gosto muito dela. Maísa já fez várias participações em programas nacionais do SBT. Já foi apresentadora do Sábado Animado e até protagonista da novela Carrossel. Ela já veio outras vezes em Manaus e agora trouxe o show Maísa Paridem. É meu pocket show, então eu canto algumas músicas do meu EP e também do meu CD antigo. Tem coisa na novela que eu também trago para cá. E também tem as fotos com os meus fãs, que eu acho que essa é a maneira de poder conhecer e poder ver quem acompanha meu trabalho. E além de cantora e atriz, Maísa também é escritora. É isso mesmo, ela já vai lançar seu segundo livro. Vai ser um livro dos meus tweets, porque os meus tweets são muito espontâneas. Eu adoro usar o Twitter, amo as redes sociais. Todo mundo fica perguntando às vezes o significado dos meus tweets. Embora eu tenha um canal, embora eu tenha Snapchat, Instagram para ficar falando que tem uma louca, as pessoas querem saber de onde vem a inspiração dos meus tweets. E aí eu vou fazer esse livro sobre eles. O show reuniu cerca de 800 pessoas e a criançada que foi assistir a Maísa, com certeza se encantou pela delicadeza da estrela. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã.